A gente tem uma cultura de ouvir o cliente Que é grande Hoje a Maximilha está numa sede maior Que tem mais de um andar e tudo mais Mas até Até dois anos Até 2018 A gente tinha uma outra sede Que ficava todo mundo junto Então assim Eu, o Max, a gente sentava perto do time de atendimento E a gente ouvia o que as pessoas estavam conversando com o cliente Fora isso A gente tem os nossos programas dentro da empresa De intercâmbio de área Então você senta no atendimento Pelo menos uma vez a cada dois meses Para atender cliente Você pode ser engenheiro, marqueteiro Financeiro, não importa Você passa por isso Para você entender tanto a dor do cliente externo Quanto a dor do cliente interno Que às vezes é a pessoa que está atendendo E o sistema às vezes não está tão otimizado Para aquilo e tudo mais Então a gente tem isso mesmo E aí Falando então Dessa questão Então Essas coisas já aconteciam O NPS Obviamente É uma ferramenta que A gente usa muito Para aprender Com o que os clientes trazem Para a gente Tanto de positivo Quanto de ponto de melhoria E implementar mudanças Então Esses processos já aconteciam Nesse caso agora Como a gente já tinha feito outras vezes Mas já foi uma abordagem mesmo de pesquisa Então a gente saiu até do universo Só de clientes da Max Milhas E a gente foi assim Tá, nível Brasil Pessoas que viajam O que elas querem nesse momento? Como que elas estão pensando? Elas têm interesse em viajar sim ou não? Porque a gente sabe O Covid ainda é uma preocupação E até como empresa A gente se posicionou Esse tempo todo A gente fez muito pouco Aquele marketing ativo De venha viajar Porque a gente respeitou esse período A gente entende que agora As coisas estão avançando mesmo E que já faz sentido Começar a falar um pouco mais sobre isso E aí o que a gente identificou na pesquisa Foi que os brasileiros Estavam com um interesse muito maior De conhecer destinos pouco usuais Dentro do Brasil Queriam 51% deles Queriam conhecer locais isolados E pouco visitados Isso foi um aumento grande Isso foi um aumento de 23% Antes do período pré-pandemia